Eu sou a Annalise, sou professora de educação infantil e entrei na pedagogia em 1987. Uma pessoa que marcou o meu curso, lembrando lá no comecinho, foi o professor de filosofia, e o professor era um dejeitão dele. Ele dizia sempre que a gente era tão novo naquele tempo, e ele sempre dizia que a gente tinha um vulcão prestes a isso por dia. Realmente, assim que a gente sempre se sente. Parece que a gente tem que ter essa continência. Eu acho que é um concurso no decorrer do tempo, hoje em dia a maturidade ensinou que a gente então tenha essa continência, mas a gente sabe que a gente é aqui dentro do vulcão, né? Eu só quero que você me olhe. Quero que você me olhe, professora. E é interessante disso, que a gente tem uma flor sempre dentro dos móveis. E é uma flor sempre que você me olhe. E aí E aí E aí